Alexandre XRE300 Passeando aqui de Versys 650 Quero mandar um salve Pro meu amigo Edson Paz Canal Edson Paz 88 Daqui da Paraíba Ah sim, estamos na BR-101 Sentido Sul Na Paraíba Quero mandar também um abraço Pro meu amigo Danilson Motovlog Daqui também, da Paraíba Quero mandar um abraço Lá pro Porto Alegre Meu amigo EVT 987 Ele se desfez aí Da XT 660 E continuou com a Lander Que agora ele Tá personalizando a moto Do jeitinho dele Deixando ela com a aparência De uma moto Do estilo motard Show de bola Passa lá no canal dele Vocês vão ver Tá de bom gosto Muito de bom gosto As modificações Que ele fez na moto Salve pro Laranja mecânica Laranja mecânica Que agora tá de moto nova NC 750X Meu amigo Tassouza Raider Que tá no Compra e não compra Uma XJ6 A versão naked Salve pro meu amigo Alien Motos Luiz Alien Motos Tá aí ainda Escolhendo a moto nova Diz em dias Ele aparece aí Fazendo surpresa E esse vídeo aqui É passeio Curtindo aqui A estrada Diversas Ela é muito macia O rodar dela É muito macio Tô com garupa aqui Aí que fica macio mesmo O banco da VESA É muito confortável A suspensão É confortável Cara A moto show de bola E a tocada Dentro do motor Dela O mapa de injeção Eletrônica dela Permite que o motor Tenha Acelerações suaves Sem Sem muito susto Por exemplo Se você pegar Uma moto Que tem o mesmo motor Que essa aqui Que é a Ninja 650 Você vai ver Que a tocada é diferente Porque o mapa de injeção É É outra coisa E o motor É o mesmo Só não sei se Tem diferença No comprimento Das bielas Outras peças Para mudar A faixa de giro E a faixa de torta Onde se obtém Potência e torta São detalhes Que eu não sei Se você quiser Esportividade Meu amigo O negócio é Ninja A Ninja É pau Já anda Viu Você acelera O giro vai subindo Subindo Quando você pensa Que já está correndo Aí O giro passa Por 8 mil Aí ela está Aquele empurrão Meu velho Deve ser É a mesma sensação Que o Tassouza Sentiu Na XJ6 Quando passou De 8 mil Rotações Da A Vamos lá. Queimaram tudo aqui, tudo queimado. Vamos lá. Vamos lá. Aqui à esquerda tem o chalé de ouro, é um rodízio, eu recomendo. Eu já almocei no chalé de ouro, só que não foi nesse aí, foi lá na Engravatá. E aqui nós estamos na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Tome caminhão aí para ser atendido no posto fiscal. Até amanhã. Obrigado por assistir. E aí Tomei. Tomei. Tomei.